Pronto, começar! Olá gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste, não é Maria? Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho, contamos com você! Like, inscrição, sininho! Olá gente, vou tirar aqui os peixes, espécie ficar aqui os maiores desse tanque aqui, colocou aí há uns 15 dias, o espaço está pequeno para eles, se não tirar, não estão comendo bem, a filtragem está insuficiente, a circulação também, a capacidade está além do, a circulação está além da capacidade dos tanques, vamos lá, você tira alguns daqui, não é Maria? É isso aí! Vamos lá, senta aqui o que ficou! vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse lado aí foi o Guerreiro da Pesca, que presenteou, presenteou ao Regis, e pelo jeito é muito bom realmente, porque a gente, a gente demora para pegar, eles são muito espertos e agora ele pegou vários de uma vez só! Pegou vários de uma vez só! Pegou vários de uma vez só! Só os maiores! Só os pequenos ali, porque já tem muita levinha, aí se não tirar nem cresce os levinhos, nem cresce os levinhos, nem nada! Estava perdendo que o peixe fica magro e não produz! Vamos lá, de novo! E diminuir aqui, Rá? Certo! É o pequeno aí, ó, que fofo! Estão os que vão dar continuidade à criação! Preparar ele por aqui! Não adianta, pessoal! A capacidade de suporte do trânsito tem que ser respeitada, porque senão, não ganha o vídeo! Verdade! Peixe não cresce, peixe não fome! E maltrata, né? Nosso objetivo não é maltratar, né? Vermelho é bonito! Tá bom, vou dar uma passadinha na caixa d'água agora! Depois, outro dia, eu volto pra lá! Não vai dar pra tirar tudo isso, né? Não, já deu! Não resta dúvida que já deu! Passar logo aqui, desse lado! Por que a gente fez isso? Porque a gente entende que eles não estão comendo direito, né? Pela questão do espaço estar sendo pequeno para o tanto de peixe. Então, quando eles não estão comendo, a gente já sabe que tem alguma coisa errada, né? E o Regi acha que é isso, né? O Detectou que é isso! E aí, a gente tá diminuindo a quantidade de peixe pra que eles possam crescer melhor e se desenvolver mais, né, Regi? É isso aí, né? Aquabate, né? Aproveita! É! Esses aí a gente já consome! Esses aí vão emagrecer! Emagrecer aí fica ruim! Porque não emagrecer, né? E fica ruim até pro consumo, né? Quando eles estão muito magro, né? É! Os maiores vão emagrecer e os pequenos vão crescer! Prejuízo, né? Olha aí, gente! Minha mulher é uma mulher de garra, viu? Quero elogiar ela que ela tá comigo aí em todos os momentos! Meu amor! Aqui é ela! Tem dificuldade, né, meu amor? É, sim! Junto, né? Ajudar, né? Se ajudar... Se ajudando que um casal, né? Dá certo! Veja, gente! Cerramos aqui por hoje! Não tem mais outro tanto desse aí! Desse maiorzinho aqui, rapaz! Tá de noite, né? É! Já tá tarde, né, amor? Já é quase seis horas! Tá de noite, ainda vou ter que consertar tudinho! Fazer a janta! Acho que a gente vai jantar ele aqui com o macarrãozinho! O tipo de macarrão! E aí quando for outro dia a gente tira o remédio! O restante, né, desse maiorzinho! Pra todos, né? É! Pra deixar só os menores! Pra ter que ter seis meses todo mundo! Certo? Não esqueça! Pronto! Agora faz aí a foto, vai! Gente! Um abraço! E aí? Pronto! Até a próxima! Só isso? Só isso! Ok! Obrigado, viu? Pela ajuda! Tá bom! Tchau! Tchau!